Um Normal Novo, Tema 6 Ora Daniel acaba de mirar e visionar Bestias, Monsters, Cachucu Ovo, Cachucu Boca Bestias, Feroz Como está querendo Daniel a queda? Banwak, que bebo tabiça no nosso Banwak Daniel 8, 27 Anto a mi, Daniel, a queda agota e malu Pa dia nan largo E o rei mi alanta a trobe E a segui com mi asunto nan direi Ma e vision alagami turbabuka Daniel tabiçando Daniel 10, 28 Que Daniel tabiça E pa lo que ta a mi, ma tende Ma no por a comprundi nada Asi na mi abisa Mi senyor, ki kodota fin Di e invento nan aqui E senyor abisa Sigi bo caminda Daniel Pa sobe palava nan a kita Keda escondi E se ya tena E tempo di fin Que me nota pe tempo di Daniel Si nota visión nan Kutabai soso de pa E tempo di fin Hopi lo gordo limpia Purifica E refina Me malvado nan Lo ha si maldad E ningun Di e malvado nan Lo comprende Ma es nangutim discernimiento Lo comprende Un declaración Hopi importante Dios hace que nan E burache nan Cierto malvado nan Pero dene text aqui Quen dios ta refiriendo Quen dios ta refiriendo Mesora talvez Momente ta vai back Riba e tipo de hene nan Aqui Como malvado Bangwa Claro Mesora momento Pobai riba Esa que na Sali casa Noche Nanga bebe Aste bar Aceraporta Wakona Kedaventai Esunaki Bésico Outro tipo De costan Kut Nota bom Passalu Esa que nan Parandamento Totalmente Fue a noche Meinta Constantemente Nan Talvez Dios Te amando Malvado No Nota esa que nan Dios te llaman malvado Ta quate malvado Ku dios ta refiri A que nan Ando Botaba ta sa Ku Cain Awardu Yaman malvado Bantirumbista Ovo di Cain E Abel Ta quara historia Cain E Abel Tur dos Ananya Suficiente Instruccionan Ananya Instruccion Pa preparar Un servici Pa adorar Senyor Ananya Instruccion Pa buscah E miho Lanchi Pa bin Pa sacrificar Paña Por donde picar Instruir Como construir Un altar Que summedina Exacto Pa rascir Sacrificio Sinha Compacende Candela Nota Qualquer candela Acende Pa rascir Sacrificio E fecha E hora Exacto E trezor De atari Bota koda Normalmente Turo Sacrificio Não Foi dentro Tempo De santuario Tempo De Moisés Ta trezor De atari Ta em momento Onde Ta Se Sacrificio Bota koda E Lanchi De Dios Que wadu Matar Kota Net Trezor De atari Que men E hora E momento Non Exacto Dios Adona Cain E Abel Hasta E bistuario Cain E Abel Nan Anasinan Best Trezor E mejor Sacrificio Non Pa Dios Pero Lamentablemente E mesun diablo Capapede Ored Di Eva E mesun diablo Abisa Cain E fruta Nan Co botín Mesun Da bom Pa E fruta Nan Colorido Co botín Bota Preparar Un Makuto Special Pa Dios Un Makuto Preparar Totalmente Cain E Cain A decidir Usa Pepo Treze E mejor Sacrificio Na Dios Ave Dios Tapapia Mescos Codem Passado Ora Dios Anvisa Nota Turende Cubisami Senyor Senyor Apidi Apidi E nante E nante Diferencia E nante Lombo Guardo Llamar Malvado Ora Bo Decidi Treze Lo Mejor Pa Dios Lo Cual Dios No Apidi Ora Dios Duna Un Mandato Carabón Dios E ser Santo Nost E ser Pecador Nos No Pod Decidi Que Con Esta Iba Mejor Pa Dios Si Dios Apidi Lo Malvado Te Sali Que Bota Dicidi Treze Lo Qual Co Aboke Pa Dios Mientras Dios Apidi Lo Qual E Como Dios Tien De Recibir Pemot I Bel Nota Sun Cubisa Senyor Senyor Si No Sun Cumpli Voluntad Dimitata Cota Nacielo E Tax Mestra Sig Escúr Que De Visa O Pilo Bisame De Día Ei Senyor Senyor Nos Don A Profetizar Hasi Hopi Milagre Qua Kiko Dios Tavisa E O Relo Mi Declarana Nunca Mi No A Conoce Boso Bai Fordimi Boso Kuta Hasi Maldá Boso Kuta Hasi Iniquidad Bota Wordo Yama Malvado Bota Wordo Yama Den Iniquidad Paso Ma A Dicidi Hasi Ecos Pa Dios Manera A Bumis Que As Sina Cain A Preparar Su Makuto De Sacrificio A Dios Pensando Que Dios Tende A Ace Lo Qual Que Trece Pensando A Me Manera Que Me Preparar E Makuto De Fruta Aqui Dios A Ace Pero Lamentablemente Dios No A Ace Tende Bumis Lo Qual Que V Merece Tend A Verdad Nos Tende Que Te E Burac En Corredor De Paranda Tendrán Que Dios Te Llam Malvado Pero Escucha Otro Text Que Dios Te Avizando De Marcos 7 6 Bible Te Negri Negri Sando E Mandamento De Dios Vosotra Tend Vosotra Tend Tradición De Gende Tamb Bonita Sina Vosotra Pone Mandamento De Dios Un Band Para Cumplir Vosotra Tradición Que Mende Lo Borde Llamar Malvado Ora Vosotra Pone Mandamento De Dios Un Band Para Abobin Con Bote Pretex Sonan Of Lo Quanto A Bota Pensa Que Está Bon Quanto De Es Que Pone Mandamento De Dios Un Band No Es Mandamento De Dios Para Jud Es 10 Mandamentos No Se De Guardar Cuanto Bable Está Papiando De Guardar Dios Un Mandamento Que Dios Te Llamar Malvado Ojo Vamos A Lante Aquí Bable Aquí Dios Está Un Tep Vosotra Bable De Bisa Vosotra Bable De Bisa Es Un Cubisa Mi Conoce Que Mi Mi Conoce Dios E Nota Guarda Su Mandamento Não Está Un Ganhador E É Verdade Nota Dende Que Bable De Bisa Bable De Bisa Prime 1 2 4 Bable De Bisa Es Un Cubisa Mi Conoce Que Mi Conoce Dios E Nota Guarda Su Mandamento Não Está Un Ganhador E É Verdade Nota Dende Um Pogordo E Amar Malvado Claro Passou Bota Estima Dios Pero E Mandamento Donde Dios Le Pone Na Práctica Como Dios Dende E É Un Ganhador E É Verdade Nota Dende Bable De Bable Bum Cla Outro Texto Bable De Bisa Isaías 8 20 Baina E Lei E Lei De 10 Fandamentos Vá Dese Baina Lei E E Testimonio Que Testimonio Bida De Jesus Baina E Lei De 10 Fandamentos E Testimonio De Jesus Se Nã Nó Tapapia Conforme É Palabra Aqui Tapasoba Nã Nó Tinha Luz De Nã É Dese Dios Está Visando Se Bum Nó Está Guardando Su Lei Bum Tabibando E Testimonio De Jesus Bota Canando De Escuridad Que Tu Bai Según Bo Bota Canando De Luz Según Caim Lo Qual Que Está Ofrecendo A Dios Está Bom Caim A Preparar Fruta Para Dios Pensando Que Dios Lo Acepta Lo Cuál Que Presenta Bai Bota Mostrano Bum Clar Es Decir Lo Que Dios Te Refere De El Malvado En Anta No Escucha Carga Su Palabra Pero No Está Dispuesto Su Voluntad Claro Dios E O De No Llam A Bo Malvado Dicom Cuando Ve Canando Con Su Bai Bail Canta Montón De Cos Na Jesus Mientras No Está Dispuesto De Hacer Lo Que Dios Bisa Un Biaba Presidente Lincoln Taba Taba Tive Un Problema Para Resolver Pensando Como Come 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 Su Consejero Bise Presidente No Tien Problema Ban Nostra Renda De Asunto Aqui Nos Nostra Dios Ban Nostra Hacier E Presidente Digo Minota Preocupar Co Si Nos Ta Cu Dios Me Ta Preocupar Co Si Dios Ta Con Nos E Nen E Diferencia Quanto Renda Dabisa Tranquilo Me Ta Dabisa 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 que está escondido, e se já tem o tempo de fim. Nós vamos fazer outro ponto. Quando você pensa, é palavra que está escondido, e se já tem o tempo de fim. O livro da Bíblia está especial para o tempo de fim. Se Deus avisa Daniel, siga o caminho da vida. O que significa? Vai dormir, vai se costar. Para se costar com o áudio que vi, está para o tempo de fim. E se a Bíblia diz, o livro da Bíblia diz, está para o tempo de fim. Vamos ver, é verdade? Então, para não saber qual é a profecia que Deus adonou, Daniel não tem o bem arranha, não. Você acorda que Daniel avisa, olha, Daniel aponta a Deus. Não está comprando nada, Deus diz, tranquilo, mas a palavra não está ou seja, e será, tem o tempo de fim. Nós estamos em busca, tem o livro de fim, que a Daniel apapia, que o Daniel não poderá compreender. Bandei um pouco de fim. Um pouco de revelação. Vamos aqui, baby, de visão nós. Revelação 1, versículo 1. Fui comienzo de revelação, não está lá, baby, te explica até um pouco de pouco tempo, etc. Vamos aqui. É a revelação de Jesus Cristo que Deus adonou para mostrar a seu servidor e que Deus adonou. E ela manda aqui e a comunica para meio de seu ángel na sua servidora. versículo 1. Versículo 2. Quem adonou o testemunho de a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo está tudo o que é a mirada. Versículo 3. Essa dizia, bendicionada é só com leza e é só com tende a palavra na minha profecia e com pagar a atenção não é costante da palavra que vive em dia para sombra o tempo está cerca. O que significa o tempo de fim não está chegando. O book de revelação está preparado para o tempo de fim. A maneira de mostrar que Deus adonou e a profecia com Daniel a escribir que ela disse e não a compreendido nada. D'accord? Daniel a papo disse que bestia é monstres que costumam. Ou é ori que significa o book de revelação que Deus adonou não está com o tempo de fim. Nostra bambusca o dê e o book de que o papo de fim bambusca e met uma bestia com Daniel a escribir Dijé. Bambusca e met vão no capítulo XIII de revelação. Revelação XIII não está começando a ler versículo 1 e versículo 2 aqui vem o que diz nós. E estava para o santo canto de Amã e minha mãe era uma bestia. Te conto bem. Mãe era uma bestia para subir e sair e sair de Amã e estava 10 cachos e 7 cabezas. E dentro dos cachos não tinha 10 diademas e dentro da cabeça não tinha número de blasfêmia. E mesmo uma bestia que saiu e foi de Amã e estava 10 cachos que Daniela também estava 10 cachos que não estava piando que é paralelo que Daniela não estava estudiando a revelação que Deus avisa esta revelação. Vamos ao versículo 2 que te avisa aqui mais bem te vejo que avisa que saiu e foi de Amã ok com 7 cabez e 10 cachos vamos a tiquem mais veja que eu dois estão vistos assim aqui e é bestia com minha mira estava da maneira leopardo e sua pina estava da maneira de per e sua boca maneira boca de leão e dragão adunou seu poder seu trono e grande autoridade me que para aqui na orato por bacá está bom é bestia com Daniela mira na primeira instante Daniela mira quatro bestia leão e de dois um ber de três leopardo e de quatro um bestia sem nome com feroz gente de rero gostam daqui bampagatino é característica de e bestia Daniela mira tem essa bestia aqui vamos aqui bebe de vista e bestia como mira está maneira um leopardo Daniela mira leopardo também está maneira leopardo supia não está para maneira pia de ber Daniela mira ber também e boca maneira boca de leão também Daniela mira leão pero pagatino algo importante aqui no tempo de Daniel Daniela mira leão crome você sabe ? Beste sucessivamente me amou está leão ber leopardo e bestia marroso guacico guan mira ela mira un bestia par c leopardo que tem de 3 bestia e pi nan de ber que tem 2 bestia di do leão se pagatino Daniela mira é bestia na venda bayerno vai tomar lugar leão ber leopardo bestia Mas uma vez na revelação, está vendo uma bestia que parece um leopardo, que é o 3, seu pé não é o pé de ver, que é o 2, então sua boca, que é o leão, sua boca é a boca de leão, que significa, se eu pegar um bom, de com, não é o 2 a mirar diferente, Daniel a mirar com Ecosnã, está vai só sozando, ela mira Babilônia, que é o leão, mas não percebe que é o pé, Grécia, que é o leopardo, depois de Roma, mas uma vez na revelação, a mirar, já que vai para trás, agora bom, Daniel a mirar, de tempo, bem para o tempo de fim, E a mirar, de tempo de fim, a mirar com Ecosnã, vai para o tempo, bem 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 para o motivo, Mas uma coisa é uma bestia aqui, uma característica que o nome deve voltar para o tempo, bem para o tempo, bem para o tempo, ok? Outro ponto importante, mais que nós estamos olhando também, de uma bestia aqui. E aqui nós estamos olhando e, vamos ver com o outro lado, vamos ver com algumas características, vamos ver com essas características, temos en cuenta algo importante, Uma bestia aqui também é uma bestia com Daniel, só que tem sete cabeças, Uma que olha Daniel a mirar com uma bestia com mais 10 cabeças, Então Daniela Amira é uma bestia com sete cabeças com 10 cartas Dicom é um de Daniela que não tem sete cabeças Por uma carta Dicom E sete cabeças está simbolizado Agora é bestia com Daniela Amira É bestia feroz que estava em Roma E então é bestia com uma amira de revelação Está a mesma bestia que está representando Roma Mas Kiko e sete cabeças simbolizam Por exemplo, agora você escreveu na internet, você escreveu na Google Você escreveu sete colinas, sete ceritos, sete ceritos Você escreveu sete ceritos, eu falo em espanhol Sete colinas, agora você escreveu, sete colinas está saindo de Roma Porque no Google está mostrando uma meia hora Você escreveu na Google Essa é a mesma coisa, eu falo em uma meia hora Eu falo em uma meia hora, eu falo em uma meia hora Eu falo em um percentual pouco, e simbolizam Está só para identificá-lo mas seguro que todos os romanos existam Isso está bunny, umago e explicada Uma outra explicação também com os estudantes de Babel Esta duna tem 7 nomes de 7 Reinos, de 7 Nacion, e 7 Nacion aqui tem 7 Nacion que é bestia, que representa o Diablo e bestia, que representa a Roma, a Ríbanan, que é a Prometa de Egipto, não é uma boa ideia. E está, Egipto, Síria, Babilônia, Medo-Persia, Grécia, Roma, Imperio, Imperial, ok, e Roma Papal. Não está a vida, não é 7 Nacion, Camina e Diablo, a Robus Copa, não é? Não é? Não é? Não é? Isso é exemplo. Eu não lembro do templo de Egipto. Está dentro do templo de Moisés. Mais de lá ainda. Eu não lembro do templo de Moisés, para procurar o povo de Deus, para ir de Egipto. Agora Moisés vai ser rei que vai para o faraão, para procurar mais chapizãs contra Moisés, que está contra Deus, Deus me manda pra que seu povo vai. Deus me diz a Moisés pra que meu povo vai. Agora Moisés vai e diz a rei rei de quem está com Deus. Pasou o diabo a usa o rei o tempo e põe o povo de Deus como cativo. Pese a Deus a manda, libra seu povo. Para que seu povo vim servir. Mas o diabo usa o povo como cativo. Esse é o Egipto. O Síria. A Síria estava no tempo de o profeta Eliseu. O tempo de Eliseu camina Eliseu, umbiá e o servidor de Eliseu a sala feita ela mira um mancha de soldado pra vir com eles não presos. Ela vai para dentro. Ela diz Eliseu, Eliseu, não se acolha. Passou-te um mancha de rei pra vir com eles não presos. Bota a história. Bota a história. Eliseu a sala e mire. Eliseu digo, não é tranquilo. Mas se está com nós está muito mais que se está com eles. Antes, Eliseu a virar a vista de Deus o Senhor abriu o seu servidor. Da qual é a história? Antes, ora Deus abriu o seu servidor e servidor a mirar um monte de angra que vai mas se acolha mesmo. O que significa estava contra Deus mas Deus mostrou-te que Deus está muito mais que o que o diabo está apresentando. Esa é dois estão com o Egito. Bota a Siria depois está a Babilônia tempo com a Babilônia e o rei Babilônia está uma imagem completamente de ouro de mostrar para seu povo e o rei Babilônia bem adorar que estava até tempo com Deus estava desacido assim desacido na Babilônia medo Persia diabos diz assim mas é uma coisa se você se acolha por exemplo tempo de Persia se você se acolha se você guarda em Daniel capítulo 10 você se acolha que a mim um angle que a gente vai contestar Daniel uma oração que a gente e o angle que a gente luta contra o prens de Persia que está diabos que a gente sempre diabos a queda na Grécia depois Roma Imperial e Roma Papal que nem tur e parte aqui diabos a raça e dessa assim por motivar estudiosos não está usando 7 cabeças 7 nacionais com diabos a raça do qual estava aqui na e nacionais pensei que eu tenho duas explicações que está 7 ceritos que a gente na Roma está situada ou pode usar também 7 nacionais que a gente diabos a raça e dessa assim por motivos para demonstrar que é bestia com 7 cabeças que o diabos demonstra com o teto doctor o que é significado de 7 cabeças o que é 10 cabeças o que é 10 cabeças o que é 10 cabeças 10 nacionais com a nossa vista é de montanha com a Alemanha Suiza França e aqui tem o tema para mim o nosso papo diz que é 10 cabeças o que é 10 cabeças o que é 10 cabeças tem a conta promete que o país está aqui existia e nacionais Roma manda tour inteiro e continente totalmente Roma manda mundo ok pero é é é imperio de Roma que eu estou mandando tem riqueza no papo mesmo de como Roma está sendo rico o que é um exemplo tempo não de guerra passado ou seja tempo de guerra normal ora a guerra acaba toda a riqueza tudo o que eu não tenho está bem para isso é um que ganha então se você acorda com a naciona aqui e reina que cada um ganha para mim Roma ganha último o que significa Roma tem tour e riqueza Ford temporada de oro foi tempo em Babilônia que Roma tem claro sim Roma tem oro e foi Babilônia Roma tem é plata Roma tem totalmente riqueza de inter mundo de sempre Roma tem tour e riqueza mas eu tenho ideia do que Roma tem onde é vamos seguir o texto bem e aqui Babilônia e é bestia com a mira estava da maneira leopardo sua pia de ver boca de leão pagatino O que é que você diz? E o dragão adunou seu poder, seu trono e grande autoridade. De que para que não ou seja? O que é que você diz? E o dragão adunou, adunou, poder que é de Roma. Para tudo bom. E mesmo Roma aqui, com nossa vida A nossa parte, com o nosso nome de cháculo rapidamente E mesmo Roma aqui, com o que é que você está fazendo? O que é que você diz? O que é o dragão? Quem é o dragão? Nossa papia sempre ouve a Prometa e a Magem Nossa papia diz que é bestia não Mas tem uma caderneta dentro da Pára Um dragão Dragão? Pregunta, quem é o dragão aqui? Com o dragão a dona Roma, seu poder, trono e grande autoridade Quem é o dragão? Vamos lá, Bébel, mas está explicando Temos que é o dragão aqui Mas agora vamos ver a revelação 12 Trássico 9, Bébel está explicando quem é o dragão Vamos lá, aqui Esta é a vista E é o grande dragão Aonde tirá a bó É o colega de antiguidade Quem é o que chama Diablo e Satanás Quem é o que ganha o entero mundo Ele aguarda tirá a bó Riva Terra e seu ángel Aonde tirá a bó junto com ele Quem é o dragão? Que é o dragão? Que é o diabo e Satanás O que é a Bébel? A Bébel é a vista A Bébel é a vista Trono e autoridade Que significa Roma tem riqueza só Roma tem a bó É trono de diabo É poder e autoridade de diabo Que é o diabo? Não explica esse tema Passar a nossa próxima tinta Que é o diabo? Que é o diabo? Pagate um bom Até que não É o dragão com o diabo O diabo apoiar seu trono, poder e autoridade Não é? É a segunda De Bébel católica Explica Vou passar Não tenho outro tema Não se mostrava uma parte de A qual Bébel católica te mostra Mas tem uma página Que eu não mostro Mas escuta Pagate a minha página Não é um Bébel católico? Não tem? Mas aqui eu vou trabalhar De Bébel 542 De Bébel 542 Na espanhol Na turê Eu vou colocar a minha mesma coisa Vou buscar O que você diz? O trono de diabo é roma O que você diz? É profeta falso Na roma É profeta falso E não está? É o trono de diabo? Esse Bébel católico te explica Ojo Vamos um pouco mais adelante Bébel de Bébel E minha mãe é onde sua cabeça Como se fosse que eu tenho herida para morrer Que vem onde sua cabeça Eu tenho herida Ela tem uma herida para morrer E... Pagatinho não E sua herida fatal Agordo Curar Bébel E reenterter aquela sombra E assim Trás de Bébel Nós temos três pontos Para nós vai tirar de Bébel Quatro e três pontos não Um de sua cabeça Agordo herida E herida mortal Agordo curar Agordo Agordo Isso traz Nós também tratamos E três pontos Vamos aqui Um de sua cabeça Eu tenho herida para morrer Nós estamos em história Nós estamos em Bíblia Nós estamos em história Para nos comparar com a profecia de Bébel Nós estamos em Bíblia Nós estamos em Bíblia Nós estamos em Bíblia Nós estamos em torno de 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 Bíblia Nós estamos em perseguir os cristianos Quem é cristianos Todos os tipos de coisas Mais Isso é uma edade média Temos em torno de Bíblia Presidente Isso não foi esperdo Tempo Isso não éperform Muites pessoas Sabem e, desde o ano passado Para nos encontrar Quando muda Então Isso é宮 Tempo que não pode sair com o bêbado mais. O que é isso do tempo? Agora eu vou chegar no ano 1798, no ano 1798, agora eu vou chegar na França. O tempo era Napoleão Bonaparte, era imperador na França. O que foi Napoleão Bonaparte? Você ouviu o nome que está tendo esse tempo? O que foi Napoleão Bonaparte? Você ouviu o nome que está tendo esse tempo? O que é isso? A França é o tempo. Você ouviu o nome que está tendo esse tempo? O tempo era o imperador Napoleão Bonaparte. Você ouviu o nome que está tendo esse tempo? O que é o tempo? O que é o Papa preso? De onde é o Papa, você vai preso? Passou uma hora e vai buscar o lugar? O que é o Papa de tempo? O Papa Pio VI? O Papa Pio VI está atrás da cortina, manda soldar para perseguir o cristiano. Eu vou falar, mas você vai escutar, talvez, se você tiver um vídeo, eu não sei onde está. Tem certa notícia, mas o Papa não chegou a confessar. Agora o Papa não pediu. Quando um ano passado? 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 O Papa não pediu. O Papa não pediu perdão no mundo para errar com o Vaticano a cometer antes. O que é o tempo de matança de tantos cristianos? Não pode contar com quase 50 milhões de cristianos? Quando um ano passado? Não estava matando para a sombra? Não estava de acordo com a ciença que Roma estava dando. Não estava matando cristianos? Não, muitos de outros. Então o Papa não estava dando notícia. Não estava pedindo perdão no mundo para errar com o Vaticano. Passou com vinho. Ou seja, vou mais para a ponta da verdade. Se estava em perseguimento de Cristian antes, de qualquer maneira antes, o que acontece? Que perseguição é para? Tem pouco tempo para abrir, mas o leão mata Cristian. Quem é Cristian? Com vinho é para? Ela para, passou para a França, mandando uma trupe dentro da Roma, com o Papa preso. Agora ela está com o Papa preso, e agora é perseguição para a França. Se você está puxando para a perseguição, ela está preso e vai morrer dentro da prisão. Não tem tempo para abrir. Aqui está uma história certa. Vou escrever na internet, vou escrever no ano de 1798. Vou escrever algum nome aqui. O Kiko não é assim. Você escreve, você escreve que o Papa foi preso no ano de 1798. Você está em toda a história com o General Bertir, com o Papa preso. Dicom, mas você não está com o perseguimento que estava perseguindo Cristian. Olha o que você está dizendo. No caminho da França. No ano de 1798, o General Bertir estava ocupando a cidade. Não estava com o tempo do Papa Pio VI. Ok? Para proclamar a porta de Roma na Drenta. Ele estava no dia 20. Quando ele estava conquistando Roma na Drenta. Ele estava com o Papa Pio VI. Ele estava preso. Ele estava com o General Bertir. Ele estava com o tempo do Imperador Napoleão. Ele estava com o tempo da prensa. Ei, não. Algum Cristiano não conseguiu. Ouvi o tempo de esconde do barco para o Mercado. Ei, não. Tu não o sabes. Não é subida do barco para o Mercado. O que você diz? Ele estava com o mercado. Ele estava com o marco para o Mercado. Ele estava com o marco para o mestre. É uma liberdade religiosa. Se você for, se você for a busca da internet, se você for estar aqui na América, na New York, essa estatua ainda tem como prova. Por que essa estatua tem? Essa estatua está proclamando a liberdade. França, olha bem que o Papa está preso, França entrega a América e a estatua aqui. Por que? Para sua bondade. Agora ela é a América que abre porta para cima cristianos para vir. E tem a ver que ela chama a América como é a cidade de liberdade. Não tem de certa maneira contra a mim. Se você for a liberdade como é a cidade de liberdade, você pode chamar a América de sombra, a América de uma liberdade religiosa e um monte de coisa. E se você for, 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 Essa questão é uma candela que simboliza. Uma candela que simboliza iluminação para o mundo. O mundo é tempo e Roma tem um mundo de um caos matando cristianos para louco. Mas agora a América tem uma liberdade religiosa que é a estatua e a antorça ali. Está simboliza mundo por um mundo, o mundo da um mundo iluminação totalmente. O que significa? Era escuro. Era escuro. Era escuro. Como se chama? Su nome por aqui está. Era escuro. Se não iluminação. Está certo? Prueba não com nossa mira. O que está sucedendo. O que mais significa? Há uma herida e uma herida cura. Vamos ver com outra escena. Se você se lembra. Se você se lembra. No ano de 2017. Reciém. Um par de dias passados. Estava em um Zou Fernando. 500 anos de protestantismo. Estava em uma celebração de 500 anos de protestantismo. Por que você se lembra? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Na época de 1517. Estava em um obispo católico de Roma. Estava em nome de Martim Lutero. Aqui está a porta da parroquia de missa que estava em. E Martim Lutero aqui. A história está contando. Que agora é... Martim Lutero arranha e chance para ir a Roma. Agora ela entrou na porta da Roma. Ela cai na rodinha a boca. Que sua mão na terra avisa. Já! Não chega a porta da gelo. Segundo que eu estava em conta. Ok? Mas, no dia não estava trabalhando. Que estava em mirar tantas coisas. Que estava acontecendo. Então, por exemplo. Estava em conta. Que estava em um trape. Que estava em cima. E estava em cima. E estava em um trape aqui. Na rodinha. I Gramado. E goods na rodinha. I rumah. Acabei lá da sombra. Se teve desejo. De virar uma pessoa. Justo. Controlante de Dios. Então, Queen Lutas. Que eu estava em cima. E estava em cima. esse é trap e na rodia para morrogar a Deus para que Deus possa ser justo e esse é você está subindo na rodia, antes você conta, enquanto você está subindo, um dia dia que você está subindo, você gasta sua rodia, mas você está subindo, você quer virar justo, enquanto você está subindo, um dia dia ela tem um bom aviso, é justo está viva para o meio de fé, é para que eu estou aqui com essa, é coisas ressonadas em sua oração, é justo está viva para o meio de fé, o que significa, se eu quero virar justo, um está na rodia, eu tenho um lastra com a rodia, com o costo para me enrolar a Deus, está simplesmente, se eu quero virar para o meio de fé, vem Jesus, Jesus está assim, justo, e não, e não assim, mas foi de tempo aí, com o errogamento, com a rodia, com um monte de coisas, ainda tem certa parte do mundo, com um monte de sacrifício para Deus assim tão justo, segundo a gente pensa, mas a gente não estava vendo essa Bíblia, então uma coisa, Martí Lutero estava contada, que estava sempre o desejo de ter uma Bíblia, então não estava mais de ter uma Bíblia, então todo dia estava mais de ter um desejo, um dia, com a obra de Deus, ela ganha e iabi de eclos, camina nantinho e Bíblia, não escondi, então Bíblia não está, não é nenhuma que tem Bíblia, ela que é iabi, abre eclos, ela saca um Bíblia, vai guardar dentro do campo, e todo dia estava, estava sempre, estava, estava de mais de ter um Bíblia, todo dia estava ler essa Bíblia dentro do campo, todo dia estava ler essa Bíblia dentro do campo, então pouco a pouco estava arranhando um montão de coisas com Bíblia dentro do campo, que está totalmente outro, de lo qual com Roma está dentro do campo, e um dia que não pode aguentar mais, Martí Lutero escreveu um papel assim na grande, se eu escreveu na internet, 95 tesis, agora em 95 tesis não, é ela escreveu, arriba um plato grande, e ela clava, na porta da sua iglesia, de Wittenberg, da iglesia Wittenberg, aí na Alemanha, ela clava, na porta da iglesia, para gente não mirar tour e ficharia, não, com gente está saco, não, com Roma está saco de Bíblia, está sacando de Bíblia, não, com gente está sacando de Bíblia, então, quando você clava suas coisas, a gente não está mirando, a gente não está sorpreendido, e olha a coisa que você escreveu, a coisa que você escreveu, é, Bíblia, é, aqui não, então gente não vai ver, depois é Hoff, não, que você tem o Papa, não, Emperador, que você não tem o tempo Não chama Martinho Lutero Delante Bissele, e tem que retratar Back, o que você escreve E tem que se enganar E gente, o que você tem Se engança de Roma E não de Bíblia E o que você tem que retratar E diz Ora, você está delante Delante de corte E diz, bem, eu quero retratar Minha palavra Mas o consenso Não tem que retratar Porque se buscou Para matar Para matar a Roma Se buscou para matar E a vida do mundo E a vida do mundo Para salvar a Roma E assim, pouco a pouco O que você tem que dizer Que o que você tem E se tem algum seguidor Que perdeu E a vida E a vida E a vida E a vida Não tem que retratar Com a nota constante de Bíblia E a história Conta total Esse é o que você tem No ano 1517 Quando é 1517 31 de outubro Existir E o que você tem que retratar E o que você tem que retratar É importante Estava fazendo uma celebração que o Papa forma uma celebração de 500 anos do protestantismo Esse aqui estava fazendo um vídeo, eu também mostrei o vídeo aqui Eu vou imaginar uma coisa importante aqui, em 2017, com 3 anos passados O mundo civilizado não está aqui, você quer o mundo para o ordo enganar? Claro, claro, de como? A vida no mundo que tem uma celebração de 500 anos do protestantismo E não estava fazendo nenhuma celebração Não, 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 não O mundo, aqui na Bíblia, não está vendo, Roma está ganhando o mundo Roma está ganhando o mundo total, 3 anos passados, em 2017 Passou e não estava fazendo uma celebração Por uma carta, eu estava fazendo uma celebração certa Eu estava tendo um problema O que aconteceu aqui? Não busquei para matar Aqui não protesto, aqui não protesto Aqui não protesto a igreja Aqui não protesto a igreja, protestantismo Que está na igreja Gente não está saindo da igreja Vai vir a igreja, que está parte da igreja protestante Normalmente, toda igreja, por exemplo Pentecostal, Adventista, Evangelho Toda igreja tem uma palavra bizarra Que chama igreja não protestante Igreja católica romana Toda igreja não protestante Toda igreja não protestante Toda igreja vai ser que não protestante Toda igreja não protestante passou não a protestar contra Roma ok? pero é feita de 2017, 10 de outubro 31 de outubro não tem nenhuma celebração está fim de protestantismo o que tem é vídeo, me demonstrava algo me demonstrava o vídeo o que passou quando é bom? tem vídeo de mostrar o que estava para firmamento com a igreja protestante o que está falando é luterano eu vou escutar a notícia tem vídeo que está falando luterano começa a caminhar de novo com a igreja católica romana o que está falando é a celebração o fim de protestantismo passou não a caminhar 500 anos de eclipse está basta não está começando junto de novo a troca o que significa igreja protestante é índole riba papel que não afirma não está existindo mais igreja não é protestante e sei está em um lugar riba papel agora que tu rende é o signo normal a igreja não é protestante e não, não, não pero riba papel tem que ver não está existindo mais de como? o que tem que ver é o fim de protestantismo agora tu está com essa cana é o fim esse é o plano com a igreja católica romana está quem me se humilhar não me se pede despensa para ele é isso aqui está ele protestante me se humilhar a igreja católica romana que está com essa faudeza que vem com essa romana não me se pede perdão mas o que que acontece o que não tem que ver agora o luterano não está pedindo não está equivocada não está faltando não está faltando não o luterano não está pedindo perdão para o que o Martín Lutero faz assim não é o que quer você sabe se Martín Lutero foi morto que tem de coi e está dá-la bom morir de ataque coração meçora você diz como o luterano afirma que não estava faltando que o luterano estava faltando totalmente que o luterano é faltando é mundo a ordem é engajar totalmente quem ganha o mundo Roma ganha o mundo não vai mais trobe católicos e luteranos temos começado a caminar juntos por o caminho da reconciliação e hoje o Papa Francisco também em notícias chegou a Suecia com o objetivo de sellar um pacto de reconciliação entre luteranos e católicos a visita incluiu um acto de constricção por os 500 anos de persecução e distanciamento entre as dos religiones o Papa Francisco ha arribado a Suecia com uma missão muito diferente a de cuidar seu pequeno redil de 115 mil católicos que estão registrados nas parroquias deste país secular o jerarca de a iglesia participa na celebração dos 500 anos da reforma protestante que emprende Martín Lutero e pensar que foi um personagem herético quando cuestionou as indulgencias que pagaban os creyentes por seus pecados temos a oportunidade de reparar um momento crucial de nossa história superando controversias e malentendidos que a menudo han impedido que nos compreendíamos uns a outros Francisco também priorizou no marco de sua visita a Suecia o festejo por cinco décadas de aproximação entre luteranos e católicos com o encontro ambos credos buscam entenderse em meio das diferenças com fronteras dogmáticas bem definidas católicos e luteranos temos começado a caminar juntos por o caminho da reconciliación o viaje a Suecia foi um viaje ecumênico em que luteranos e católicos mostraron que o que tem em comum é muito máis que o que os separa miren como recebieron ao papa neste pabellón que recorriu a bordo de um coche eléctrico o número dois da federación luterana mundial resumiu assim o espírito deste encuentro entre cristianos temos comitado deixar o conflito e para move forward por embracir a calla de unidade vota escuchando quenta arrepentir dilo qualco a soso de undan net contrario mestre ta we have repented for wrongdoings of the past we have repented for wrongdoings of the past we have repented for wrongdoings of the past we have prayed for the healing of wounds and clouded memories oa que pasa cerrando pacto de reconciliación que men a reconciliar de con que menta luteo a pedir por don da que men iglesia romana que todo go a que da en me son engajoso ganha ganha e cons para seguir normal a word protestantismo acaba para firmar reconciliación non no 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 luterano non a pedir pardon E a ecossistência acaba, abriu a ecossistência, o Otávio também lhe mandou uma protesta, e você sabe como acaba esse assunto, ojo, isso significa que é herida de cabeça, aqui é o vídeo aqui, olha o vídeo aqui, olha o vídeo aqui, olha o vídeo aqui, mas no ano de 2014, vindo para o ano de 2020, adianta uma velocidade de preparamento de ecumenismo, ok? Vamos ter a escuta de ecumenismo aqui, ok? Vários viajam rápidos em algum lugar para o mês de 500 anos, protestantes em algum lugar, você sabe quanto trabalha duro a turma, riba é assunto aqui, você sabe quanto viaja para a turma, para firmar, quanto caminhar, para o lado de firmar, para o ecumenismo, você sabe que é a fundo, ecumenismo, tá? Que também se quita estorbo, né? Para nós tínhamos uma relação junto com o outro, bem? Que significa, bom demais que protestar, que significa, nós procuramos junto com a igreja católica romana, isso aí está, o qual que é ecumenismo, em grande rasgo, significa, bom por reclamar, passou já a turma do firma, acaba, é ecumenismo, ok? E aí, um montão de coisa que tem estratégia, né? Que Roma trata de quanto, quanto igreja, né? Roma, é papa, a reunir com, né? 30, um ponto, né? De reconciliação, tur, tur, tá 30 reconciliação, quando não veja de conta dentro da reconciliação, Reconciliação, passou, não tem problema, é mesmo, ciança, quando não tem, tá ciança, não é quase mesmo coisa, ora Roma, a cambia, já sabra, para já domingo, tur, igreja, agora já domingo, tá um seguidor de Roma, fino e fino, tranquilamente, não, nenhum, não tem problema com igreja de Roma, De como? É só um que segue o Bible, de maneira Bible, tá bíblica, seguindo Deus os 10 manamentos, com os 4 manamentos, tá bíblica, santificado, é dia de sabato, com os 17 dias, tu não tem problema com igreja de Roma, porque é promedio de semana, com igreja de Roma, após, nenhum não tem problema, Para motivar nenhum não tem problema com o outro, mentre esta mencionando, Papa Francisco Risa, 아 am, 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 am am, nós estamos participando da unidade com 우리, pastor, 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 свои Pentecostales do Vaticano, eles estamos participando da unidade com todos que se ia contender para a mãe, o plus ste, por parte tecla, esse é todo mundo, sabe seguro, que é impeachment da Roma com a Kneeza, com ele, ele vai conseguir também, sabe que o logro está seguro, para sombra, ele vai conseguir, em 2015, reunir com o Ture Gobernante, ele vai conseguir agora também, não é anúncio que ele vai conseguir, no dia 14 de maio, começar a reunir, mas por causa da pandemia, não pode conseguir, ele vai conseguir em outubro aqui, para seguir o assunto, não gostar da pandemia, para o seguro, ele vai conseguir, seu plano de com, para sombra, bebel, tabiça, bom, claro, foi hora de reencher o mundo, agora, invitar para vir a Roma, também ficar, algo importante, o que significa, foi hora de reencher o mundo, seu representante, todos os governantes, não, a baicaça, ser que é besta, cuidando a Roma, é maneira, assim, é bom tratar, cuidando o outro, tratando, ai, 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 é herida, 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 ela vai tomar lugar, agora, ora essa que tu meu lugar, totalmente, é herida, 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 não, a pera Chao, tem amor, tem lugar, e, então, então, você entrou aqui, agora, eu vou, invitar, para nós em reunir, na Roma, é solidariedad, significa, é herida, é herida, então, ela vai fazerlle levante, có ag lucro peru, se vos obce았어요, se vocês viram para treinar, lá, aqui,空, solidariedade, A solidariedade está, agora você ajuda ele em sua necessidade. A Roma vai educar em solidariedade, com um sustento com a Roma. Por motivos, a cabeça é herida e cura completamente. Uma nota importantíssima. Bota a corda, onda e o dragão, apõe seu trono na Roma, e a reunião mundial para educar, educar quem? De solidariedade? Vem aqui, pessoal. Porque na Roma, o mundo também vai educar em solidariedade. Eu vou escutar um pouco. Vai entender que o caminho do diabo tem seu trono. Se o mundo invitar para educar. Você sabe que tipo de educação o mundo também ganha. o caminho do trono do diabo está? Para dar uma ideia. Vem para nós. Em 2 Pedro 1,19, o que é o Bíblio está dizendo. Assim, nós temos uma palavra profética para mais segurança. E na qual você está bom de prestar atenção. Como uma luz em um lugar escuro, até hora de dia, em uma luz em um lugar escuro. O que é o que nós estamos estudando? Profecia. Esse é o Bíblio da Misa. Nós temos uma palavra profética para mais segurança. O que nós estamos estudando. Com a profecia aqui, está para mais segurança. Vou depender totalmente. Mas agora aqui em Mateus 24, 25 da Misa. Jesus avisa. Mira. Mita Misa Bozo de antemano. Deus explica-nos turcos. E Jesus aqui que nos estimamos assim tanto. E Jesus aqui que nos estimamos assim tanto. Que ele não se queda sem avisar os turcos. Promete que não seja o Deus. Alabado seja Jesus. Alabado seja Jesus. E assim nos turcos. O que nós estamos estudando. O mundo está guardando engaia. Ami e abo. Está ganha turcos. Pasou Bíblio. Está explicando-nos turcos. Promete que não seja o Deus. Alabado seja Jesus. E Deus que nos estimamos assim tanto. Que o meu Cristo Jesus. E o meu Cristo Jesus. E nunca creamos. E o mês que o nosso Redentor. E o mês. Amor para nós. E o mês está pronto para salvar cada um de nós. Ele dá-nos notificação. Para nós não caer em pânico. Para nós ficarmos tranquilos. Confiando totalmente em sua palavra. Pese a ele avisa. Mas avisa você com os tranquilos de antemão. Ele lastima-nos assim tanto. Ele assim nos turcos. Promete que não seja o Deus. Vale a pena. Segue Jesus aqui. Está para estar. Pasou de um bom sol. E te guia-nos. Compartilhe o vídeo aqui. Com o outro lado também. Xerre. E siga. Estima. Cristo Jesus. Deus bendicionado. Cora e compartilhe. Bendicionado.